Só no fundo dele só. O Fernando falou que vira pedreiro e dá cal, porra. Trash e menos. Ai, 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 ai. Ah, o Pitir. Ai, que ferro. Ah, mas só chora também, não. Ué, velho. Falei uma vez só e parei. Como assim? Só o Pitir. Pelo ponto de... Um tanque pesado precisar 150 pontos de spoiler, porque você tomou o Pitir no talo, no 7.7. 170, você tomou 7.3. 200, você tomou 7.0. 220, você é o Pitir. Um tanque pesado, ai pra tanque médio varia, e varia pra cada tipo de... Com o tempo você decora. Mas como tá baratinho voltar o tanque pesado, tinha abaixo, né? É. Exatamente. Caralho. Acho que se eu morrer aqui eu consigo voltar com o perfeito, é. Ah, eu também consigo, eu acho. Mas eu vou pegar a C, porque eu não sou bobo nem nada. Vou tomar, vou tomar lá... Eee, olha o camper lá, ó. Eu quebro o canhão dele, cara. Não quebra não. Meu Deus do céu. O que tá aqui é, velho? Tu tá querendo quebrar canha 1.50, tá delegado? É, é um King Tiger 105 e um T-54. Tá arriscando muito tá aqui, velho. Um pouco não, é muito. Riii. Parece tempíssima. Vamos lá na capturada, beleza. GG. Volta de carnavo agora e faz o rei. Aráctico! Mano! O RD125 matou o M56. Ai! Peguei o motor? Não, não era eu pegar o motor. Ah, ele tá todo quebrado, Jesse. Tá sem cor. É só alemão, francês, a porra toda. Ah, não. Você tá falando do... Essa porrinha aí, velho. É porque... Ah, mas que bosta, velho. Esse... Como é que... O PMD1 não fez nada. Aí ele vai dar uma TGM. É movimentado. É. Bem movimentado. Vim, eu vou marcar. Tem uns... Calma aí, filho. Eu tô... Acabei de tomar um tiro. Tem cara aqui. Tanquei. Matei. Rapaz... Filho, eu não tô aí não. Tá ligado, né? Ah, é o camper. Ah, caralho. O cara tava ali, velho. Matou como? Vai ver... Ah, 105. Porra, pegou-se. Ah, lower plate. Vamos... Vamos trepar com os caras. Isso, vai lá. Vai lá. Vai lá. Thurdoom e eu vou pôr... Eu vou... A outra Thurdoom. Vou trazer meu Thunderbolt, meu Cass. Faço o quê? Onde eu vou? Contem pra... Cantem pra mim. Ah, bombardei a... Bombardei a... Perto da C lá, ó. Tô tentando pra perder. Roqueiro Bra... Ei, Roqueiro Bra, demorou pra brotou. É nóis aí. Fala Caís também. André Gaspar, como é que vai, velho? Tudo bem? Ah... Tem mais um vindo do spawn deles. João. Direções. Sua frente, direita e esquerda. Tô vendo sua frente. É, mas tá por trás da... É uma rua... A rua da minha frente. Olha o Tiger. Acho que tem cara na A também. Acho que não. Tô vendo o cara aqui, João. Cara na A, tem cara perto da C, a C. Tem ninguém. Era o Panther 2 esse campo? Ou era outro BMP? Não. Olha lá. Bombardei a C. Foi a A, velho. Salvei a A. Agora eu vou lá na C. E morre. E morre. Salvei a A. Agora eu vou lá na C. Ah, tá cheio de tanque com petro. Tá seco, né? Demorar pra gente chegar lá. Nossa, velho. Olha isso aqui. Nossa, velho. Olha isso aqui. Rei Piru. É, mas tem mais três cara na C, viu? Caramba. Mais três, dois na C. Dois pesadão. Oh, dois objetos 120. Do lado do outro. A UBL é abatida também. Caraca, deu ricochete à frente de um... Objeto 120. E você matou ele. Tô atirando na frente do 120. Tô atirando na torre, porra. É só... É o que tava exposto pra mim, velho. Caralho. Deixa eu rearmar e pegar mais bomba, hein? Ah, é mais que merda, velho. Oh, Damião. Mergulhando em ti. Ai, que caralho. Obrigado. Deu uma calma. Tá atrasado, mas deu. Consegue dar moral aí? Fulixinho. Morreu. O SSU já levou, cara. Caralho, cara, velho. Você consegue atrair fogo anti-aérea, hein? Ah. É o Objeto 120 que matei. Caralho, velho. Ele ficou bravo. Aí. Ah, pô. Tô fugido agora. Porra, acertou um tiro. Tô muito acostumado já. Camper. Eu. Ah, isso já tá... Eu pensei que você tava de avião, cara. O que aconteceu? ZSU. Morreu. Ah, peraí. ZSU. 57. Ah, tá. Tá vendo, pô. A cena que é uns cara perto do nosso respawn lá. O cara passou, eu perdi de vista. É um tanque pesadão, velho. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Tô escutando o som, velho. Ô, dá um help aqui. Eu tô com um T-54 me empurrando aqui. Ele tá sem canhão, mas... Me peguei. Ih, rapaz. Rinal. Boa, cara. Velho, eu tô numa... Ah, umas 157. Me dá no win. Uh, não fez nada. Caramba. Boa, cara. Velho, o TA-152. Velho, dá um dog que faz com o TA-152, sendo que eu tava fugido já. Esse TA-152 tomou um bagulho. Tiro num... Ah! Não aconteceu nada, velho. Boa, cara. Nota do 177. Esquece essa merda aqui. Caralho, sai daqui, Tortoise. Você agarrou um montante de cimento. Ae! Ah, meu filho. E um Tortoise, hein? Caralho, velho. O cara vindo aqui atrás de mim aqui, tipo, muito rápido, ó. Vira, 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 vira. Perdemos todas as banderolas. Tava esperando ele ficar de lado. Aquilo que parece... Ah! Ah, na direita! Eu não tô reloadando. Meu reload é grande. Que tanque é? Eu mato, eu mato. Não, eu não mato, não. Beleza. Tem um T54 no mesmo lugar? Eu matei um Pater 2. Sim, tá atrás dele. No panter. Mano, que lugar. Ele errou, tirou. Mas o problema é que eu não furo ele. Aí deu ruim. Ah, mas ele não me furou também. Rui, né? Não é um MX-30. Oi. Ah, não. Aí vem o... O ar vem encher o saco. Para que não seja um 3-3-5. Você vai spawnar, cara? Não. Eita, porra. O que é que eu queria? Não, não, não. Que é no... Ah, velho. Tem duas carcaças de cara que não spawnou. Que assiste... Aí! Que assiste do Teatro. Commander, velho. Tem uma... Um trem teimoso aqui. Ah, eu acho que nem você fura o... Não. Não. Não, só que... Eu só vi a torre, velho. Peguei o Commander... Você tava falando comigo? Eu não sei. Ela só tá parecendo as torres da vagabunda. Nossa, bem. Vai pro inferno. Não. Limão. Limão? Mas que tipo de limão? Ah, é. Ativa o Bash Quad aí. Ativa o Bash Quad aí. Porque aqui vai ser... Tirando o EC, cara. O mesmo EC que matou 3 ainda. Mas aqui é sucesso o Bash Quad. Vou ganhar assist agora que vocês mataram. Caraca, velho. Eu fiz estrago. Aê. Tenso, cara. Se ele não tiver... Ele tá sem canhão. Pronto. Tô monitorando pra ver se não vem ninguém. Se ele não tiver... Se ele não tiver Parts... Consegue atirar com o canhão quebrado. Tempo desse reload. Tempo desse reload. Tempo desse reload. Tempo desse reload. Ah, ele voltou o reload. Não acredito, velho. Tirambaço na torre Tiger2 de H&E da T30. Socorro time, aaaah! Hip jump base Ah, mas eu fiz muita coisa É que eu fui... Ah, ele também reparou muito rápido, deve estar com a circulação, claro Agora... Eu tinha quebrado o motor dele e o canhão, o cara reparou em... O cara da Latarmy também achou que era bobo, né? O cara achou que era bobo também, né? E tu não é não? Não. Ah, agora é o tu, morri Ah, bom Ah, peraí Matei 3 com até 30, velho, porra É 78, velho Ah, T-30? Vai deixar esse? Ah, T-30, é barco Ah, T-30, pô, é barco É sério, batei 3 com o T-30, entendeu? Porra, velho Ó, tem avião aí, João Pega pro cara, João Pega pro cara, pega Pega-se Tá aí, ó Tá aí de você, doido Não tá não, velho Skizoflame Então olha direito Fica gritando comigo aí Ué, eu tô ajudando, velho Vai morrer o que? Opa 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 Sai daí, Hebris 8, ó Obrigado, Hebris 8 Matei, matei, Hebris 8 É ele que eu encontro com esse canhal, velho Agora, eu não vejo mais nada nesse solo aqui Ainda bem que eu tenho munição infinita Cara, eu consegui passear pelo mapa com o Tortoise sem levar praticamente nenhum tiro Tio Ah, não acertei, velho O cara morreu... É, morreu antes Por isso que eu não acertei Miau De certeza que você acabei Ah, morri, 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 morri Que jato é esse? Não sei Tô vivo Oh, que choque Já tem esse... Não sei, eu vou abaixo Ver se o radar dele não perde Ah É um huragã O quê? Ele é 7.7 agora? Não sabia, né? É um huragã, ó Não sabia que ele era 7.7 agora Até parece ser um mister Então, velho Tem uma... Tem uma caralha de uma... De um 120 Nossa, o Bottle Gun, velho É, o Bottle Gun, essa porra Baixaram o Bottle Hit dele, que era assim É, não deu Caralho, que um sábio Não, não é um sábio Pensei que eu ia fazer mais algumas kills Porque temos já 120 no respawn junto com a Ubel Wind Mas aí, não deu Tá bom, foram 7 kills minhas 8 do Jean, 5 do Campernob e 4 DC Só aqui a gente matou... 16 Caralho, 16? 21 Matamos 24 jogadores 24 tanques do time inimigo aí Só isso Os 4 que manda 24 só Já fiz 19 sozinho? Ah, desculpa aí fodão Ô Com mute Né? O Vampire tá contra o Barogão Opa, ganhei respawn Valeu Mataram 120 Ah, mataram 120 por isso Alguém aqui assiste Cadê? Enfia a cara aí seus noobs Tô esperando vocês Vou chegar amanhã Vou chegar amanhã Vou chegar amanhã Tô aqui perto do respawn dos caras aqui Eu e a T95 aqui ó, tá perto mesmo Ah, e se eu tivesse prêmio Eu tenho que farmar gold e tenho que colocar prêmio É viciante prêmio Mas essa semana eu tirei uma folga agora Thunders Que eu tava jogando direto né Tem mais 3 vivos ainda Tem mais 3 vivos ainda Tem mais 2 vivos ainda E um deles é o Barogas eu acho Então só tem que ter 1 tanque vivo Aí Tem um IS-6 Muito interessante Venha brigar comigo IS-6 Nossa que meu tanque virar aqui Eeeeeee Vira Hummm Eu me gostarei ter glow Falta pouco O IS-6 tá tomando, tira lá Essa velocidade que o nosso tanque manobra vai ser É uma coisa agoniante Quem me fala Name Eu não serviria pra Eu não serviria pra Eu não serviria pra ser Pra trabalhar dentro de um tanque na segunda guerra É muito lento É muito lento Torre x2 Tira no indiques Tira à minha esquerda Tira à minha esquerda Interessante Não acaba? Nossa senhora Vamos chegar nele, alemão Vai, vai, vai Ó Aqui tem uma abertura Vai, 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 vai A partida vai acabar e a gente não vai dar um espetáculo nele Não, eu vou morrer porque eu tô na área Eu preciso sair daqui Onde ele tá velho? Ali O que? Minha bala reconcheteou na traseira da torre dele What? Ele tá nem parado, ele tá parado Ah velho, ah velho Que filho da puta Reconcheteou velho Que merda Com o prêmio eu teria feito 100 mil lions E 67 Essa partida Bom guys, eu vou dar descansada aqui agora Tchau Tchau